Chegou o dia que tudo era pra sempre, sem saber Que eu pra sempre, sem pra... Faz assim, ó! Mas já vai, eu consegui mudar o que mudou Quando eu penso em alguém, só penso em você E aí então estamos bem, pelo contato motivo Pra deixar tudo como está E se dirim, sai agora quanto faz Estamos indo pra casa Vem, 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 vem! Pelo contato motivo, pra deixar tudo como está E se dirim, sai agora, toda tu faz Estamos indo pra casa Vai! Que isso as mãos de mim Eu não pertenço a você Não é me dominando assim E você vai me entender Eu posso estar sozinho Mas eu sei, eu tô bem onde estou Pode até dúvida Acho que isso não é amor Vem! Será 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 Sendo do Seja Será 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 Nos cuidaremos dentro do nosso Da minha própria criação E no leite todas Já descomei o que a escolha de nós Ficaremos uma troca dor Imaginando algum ator ou não Pra acreditar com o egoísmo Quando estoura da vitória de nós Será que é a imaginação Será que nada foi a combater Será que é tudo sem pão Será que vou conseguir vencer Oh, diga pra que Só sei em que Quem é que vai nos proteger Será que tem que responder Pelos erros a mais Eu e você Vai assim vai Pra baixinho, pra baixinho, pra baixinho Pra galera vim cantar comigo Vem, 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 vem Vem, e tira um E aí vai assim ó, vá Vem me regar mãe Vem me regar 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 Vem, e aí vai Vem me regar Vem me regar Vem me regar Vem me regar mãe E a, e me nega Vai baixinho, vai baixinho, vai Bem baixinho, bem baixinho É assim, ó Onde você vai chegar assim Onde você vai chegar assim Seu assunto principal é só da mão Seu vida é guia, mas isso é coisa feia E a coisa assim Vem, vem Se ela se complicitou, é Salomão, deve ganhar, mas isso é coisa feia Mas isso é coisa feia Se ela se complicitou, é Salomão, deve ganhar, mas isso é coisa feia Coisa feia, coisa feia, coisa feia Aumenta o regra, mas o time legal Olha a água cultural, ele se craneia Olha aí, ó, balona, melhorava Eu vou sair em casa chorando, mas eu tô fazendo Olha aí, ó, balona, melhorava Vai lá, ó, balona, melhorava Bom, 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 bom Obrigado.